Eu lhe pergunto, Lula e o PT tem moral pra alguma coisa? Pastor Júnior Tércio Essa grande mídia é bandida mesmo, viu? Certamente você viu a última besteira que Lula falou Ainda bem que a natureza criou esse ponto chamado coronavírus Depois vai e pede desculpas e tá tudo certo É revoltante como a mídia usa dois pés e duas medidas Em relação a Bolsonaro, é pau, 24 horas Mas a explicação pra tudo isso vai aqui em números Em outras palavras, a tetinha que alimentava essa mídia secou Aqui você só não entende se não quiser Veja bem, nos 14 anos do PT, a Globo colocou no bolso 6 bilhões A Veja, 400 milhões A Folha, 230 milhões Agora eles estão com a boquinha aberta Olha Bolsonaro, ou você derrama dinheiro aqui, o agente não vai lhe deixar em paz É mais ou menos isso aí, o tom é esse Tentaram derrubar o presidente com a queda de Moro, não deu certo Com os exames falharam, até com churrasco falharam A última fofoca agora é do caso Flávio Bolsonaro Eu lhe pergunto, Lula e o PT tem moral pra alguma coisa? Em 14 anos, o PT fez história como o governo mais corrupto do Brasil É um dos mais corruptos do mundo Meu Deus, eu finalizo esse vídeo com essa imagem que acho que representa muito bem Os valores e prioridades de Lula e da sua tropinha Pastor Júnior Tercio